E como eu falei para vocês, lá embaixo está a RN, a van que eu trabalho, como eu prometi para vocês, sempre quando eu estivesse fazendo um turismo de aventura, um turismo conhecendo novos lugares, que vai ser na Pedra Balão, ali embaixo você pode ver onde nós estávamos, ali, essa é a Pedra Balão, aqui é muito bonita, vou dar um giro de 360 para vocês verem, aqui também o pessoal pode ver ali, tem um parapente descendo ali, não sei se vai dar para mostrar, porque por aqui por perto tem uma rampa de voo livre. Beleza pessoal? É duro, quando a gente nasce com um espírito aventureiro, isso aí são características de muito ser humano, espalhado pelo mundo, mas eu louvo a Deus, entendeu pessoal? Louvo a Deus para poder contemplar essas maravilhas que Ele criou. Vou subir mais um pouquinho até ali em cima, vou mostrar para ae que maravilha, subindo o último degrau aqui, ali vai sendo o Cristo, está vendo ali atrás, só dá para ver as costas dele, daqui a pouco nós vamos para lá também, olha que maravilha, as vezes você passa por dificuldades, enfermidades, entendeu? Mas queria deixar uma palavra de Deus para o seu coração. isso aqui ó, como eu disse, são poucas pessoas que tem o privilégio de aproveitar isso aqui, mas peço a Deus também, entendeu? Ai que brisa gostosa aqui ó, maravilha, é que pelo vídeo não dá para sentir, mas está um vento tão gostoso aqui, tão ensolarado, calor, como eu estava dizendo, peço a Deus para te proporcionar esses momentos também pessoal, isso aqui não tem dinheiro que paga, às vezes a gente gasta dinheiro com remédios, enfermidade, e muitas vezes o que o ser humano precisa é isso aqui ó, é viajar um pouco mais, e contemplar as maravilhas que Deus criou ó, ali é a trilha ó, melhor dizendo o caminho que a gente veio ó, beleza pessoal, vou ficando por aqui, forte abraço aí para vocês, e pensa nisso que eu falei para vocês pessoal, viajar não é gastar dinheiro, viajar é investimento, que enriquece a sua alma, sua história de vida, beleza pessoal? Um forte abraço, e até o próximo vídeo, fica com Deus!